Hum, tá servida amiga? Hum, hum, hum Vou abrir aqui a janela Tá nublado, preciosa Jade acabou de acordar da soneca dela da tarde Tudo bem, preciosa? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo Vou deixar meu coraçãozinho aí nos comentários Coloca um coraçãozinho aí pra mim pra eu saber que você já tá aqui junto comigo, por favorzinho Pra gente começar com amor, tudo isso Tô comendo aqui um pedacinho de bolo E se inscreve no canal e deixa o like, né? Faz parte Preciosa As crianças estão lá na sala morrendo de fome Dei bolo pra elas comerem Tá uma delícia esse bolo, gente Porque bolo de cenoura com cobertura de chocolate é tão bom assim É o bolo que eu fiz ontem, né? Sobrou uma fatiazinha ali, vou deixar pro Ney Que eu dei pras crianças comerem agora Pra ir, né? Dando uma ajudada aí Pra eu poder fazer a comida Eu vou fazer um frango na airfryer Acho que eu vou fazer um frango O frango que o Ney comprou Ele é um peito de frango, entendeu? Inteiro E aí pra gente fazer A gente cortaria os filhazinhos Mas não Eu vou temperar o peito inteiro E vou colocar o peito inteiro na airfryer Sou ousada, querida Acho que não tem como dar errado, né? Tem arroz e feijão pronto E essa vai ser a nossa comidinha de hoje E alguém não foi na feira hoje Olha lá, olha lá a cara de pau Tá fazendo o que? Conte-nos Roupa no varal Roupa no varal e roupa na máquina, né? A prova do crime, né? Pra apertar na roupa já faz tempo O pregador aqui é precioso, viu? É A gente nunca para de comprar pregador E tá com uma cara de que vai chover, hein? Para a felicidade do lavador de roupa, ó Como tá nubladinho o céu Eu acho que vai chover Mas... Tá fechando mesmo Mas é rápido Eu vou então preparar preciosa aqui o nosso almocinho E quem sabe eu consigo aqui fazer Lavar o sofá Porque é minha meta do dia de hoje Fazer a comida e lavar o sofá Mas eu vou limpar a casa inteira Porque tá precisando A casa inteira Começando do meu quarto pra frente, né? Aliás, da cozinha pra lá Que é mais fácil, né? Vou cozinhar e vou começar a limpeza Mas olha a minha pia Nem tá tão bagunçada Só tem um pouquinho de louça ali Vai, vai falar pra mim Que você já viu minha pia assim muitas vezes Já são quase duas horas da tarde, preciosa Então isso é um milagre Porque ontem a gente limpou tudo mesmo Só tem louça do café da manhã Um pouquinho ali em cima da mesa Que as crianças comeram E do lanchinho de agora Aliás, nem tem louça do lanchinho de agora Que foi só o bolo, né, querida? Bem na mão deles Tá vendo, tia? Eu tô mostrando que eu tô comendo bolacha A bolacha que o papai me deu, tia Essa bolacha não é saudável Essa é saudável Essa não é saudável, não Ó, menina, menina Aqui a bolacha na sua mão, zoião A bagunça, preciosa Vou guardar aquelas roupinhas ali Olha como a minha sala tá precisando De uma... Ó Ai, meu Deus Algum bolinho hoje, sabe? Vou ver se eu desço ali no mercado E tem que farinha Porque a minha farinha acabou Minha farinha de aveia acabou A minha farinha de trigo A minha farinha integral E o meu cacau Que é o que eu costumo usar Pra fazer o bolo integral, né? Mas se eu comprar uma farinha normal Porque eu acho difícil Ter integral aqui nessa... No mercado Geralmente eu compro Nessas casas de produtos naturais, né? E aí, preciosa Eu sempre grudo aqui na gaveta Eu abro a gaveta, olha E aí eu encaixo aqui a... A coisinha lá na Shein Vem de um negócio Que você encaixa na gaveta Fecha E você encaixa o saco depois, né? Eu vou até ver depois Quanto que é Porque eu não lembro Mas eu deixo assim Porque eu vou lavando Vou fazendo as coisas E já vou jogando no lixo E aí, então, eu vou fazer aqui Preciosa A nossa carne Vou pegar aqui na geladeira Aqui meu franguinho, preciosa Olha Tá dentro do... Do coisinho ainda, sabe? Dentro da embalagem Mas aqui tem os peitos de frango Preciosa Tô temperando aqui, ó O nosso franguinho Coloquei mais um pouquinho de sal Coloquei cebola, alho Um pouquinho de azeite E um pouquinho de tempero É baiano e tudo mais, olha Pra poder colocar na air fryer Aqui tem três peitos Eu acho que eu não vou colocar os três Eita, tá caindo cebola E eu gosto de sempre colocar um pouquinho a mais de sal Só porque comer na hora, assim, né? Só pra entrar Pra ajudar o tempero a entrar Eu acho que já tá bom Aí, ó Esse é o peito maior, ó Vou colocar ele aqui no cantinho Depois eu vou ter que virar ele, né? Pra dourar do outro lado E vou colocar esse daqui também, ó Num espacinho aqui que sobrou E é isso Acho que vai dar certo Eu vou colocar direto na air fryer Olha como é que ficou, preciosa Um aqui em cima E outro aqui embaixo, ó E prontinho Vamos colocar, né? Pra irar assim Enfanto isso Bora arrumar a casa, né? Porque tá precisando Vou entrar aqui a cozinha E também lá o meu quarto Para as crianças Vou dar uma geral em tudo Só a sala que vai ser mais por cima mesmo Porque as crianças estão lá Então acaba sempre tendo uma desorganização Não é exatamente uma sujeira, né? É mais desorganizado mesmo Então, bora pra ciência Lavar a loucinha Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui são louças lindas, preciosas Que eu vou guardar Aí eu faço o máximo que eu posso Para encaixar tudo assim E colocar lá no meu armário Ali embaixo da pia Eu preciso arrumar eles, inclusive Mas sem sentar um dia Especialmente só para arrumar eles, sabe? Porque tem uns potes Que eu preciso até me livrar Porque tá furado, sem tampa Muito velho, enfim E aí só tá ocupando espaço Não tá na vontade Tchau 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 Embaixo não dourou, então eu vou virar os dois ladinhos e aí finalizamos, para as crianças já comerem. Pronto. Aí eu vou colocar, ó, tá quase acabando aqui, eu vou colocar mais uns 30 minutinhos. Pronto. 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 Se inscreva no canal 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 Vamos ver aqui, preciosa Olha Essa batata tinha até conhecido Dela Deixa eu pegar aqui o garfo Vou tirar daqui da panela Olha Como é que ficou aqui Deixa eu deixar aqui Não fritou assim tão bem assim, né Mas eu acredito que já seja bom Deixa eu ver Se eu queria que ficasse meio que desmanchando, sabe? Igual no forno Deixa eu pegar um pedacinho Teve um pedacinho aqui queimadinho, ó Que ficou tipo desmanchando Tá bom Vou lavar Vou lavar Vou lavar, preciosa Tchau, 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 tchau O que é isso? Olha o cofrinho do Gael, é só uma geladeira aqui em cima, nunca para nem, tá preciosa, olha, o Ney me deu, quando a gente estava namorando ainda, namorando não né, começando o casamento para uma super esposa, em cima da geladeira, o que tem aqui? Ainda não meu amor pai, eu chamo isso de pokémon, você tem isso para se relacionar, é da sua época? É Geroco, o nome oficial, tá? Tem muita gente que chama de outro nome, o Ney chama de outro nome, então, leva para lá, nada de deixar jogado, esse negocinho é muito pequenininho, e a Jade coloca na boca, eu quero só ver, coisa de mercado, nota fiscal, coisa de local, calma filha, calma filha, Alco, esmalte infantil da Barbie, mais meia, mais gelocos, eu acho que era da Coca-Cola né, que dava esse negócio, essa pedra aqui é de apoiar papel, sabe, é que é a igreja que deu para as crianças pintarem, e aí tá aqui, não sei se o Ney vai querer usar, só posso me desfazer, isso é, transporte da prima escolar, que não quis fazer aqui com a gente, outro não dava, porque estava cheio de crianças, já tinha mais vácuo, eu queria colocar num vasinho, ó, mas aí não achei um vasinho, vou pôr aqui, um realzinho, vou colocar no cofrinho do garela, é isso, ó, e merece, preciosa, se eu for na sua casa, eu posso pegar tudo que está em cima da sua geladeira para mim, porque o povo geralmente gosta de panoeda, querida, eu pego, tá bom, olha aqui, eu limpo, 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 quando for daqui a 20 minutos, eu vou estar cheio de chave, de máscara, de tudo aqui, entendeu, E aí Vamos lá. Comidinha pronta, preciosa. Olha só a batatinha, olha. Não dourou muito não, acho que é a marca da batata, viu? Um suquinho ali de tangerina, aqui um feijãozinho, arroz e o franguinho. Eu vou pôr agora a comida pra eles. Só faltou esquentar os legumes. Cadê os legumes? Aqui. Aqui estão os legumes, olha, preciosa. Só faltou esquentar eles. Eu vou esquentar porque a gente tem que comer eles hoje. Porque como ele é de ontem, que eu cozinhei ontem, eu não gosto de passar mais de dois dias não pra comer. Olha, é beterraba, cenoura e batata doce. Então, vamos lá. Eu vou pôr agora. Tchau. 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 Tchau.